Terça-feira, dia 17 de dezembro do ano de 2012, o JG 40 Graus acompanhou a assinatura das 38 primeiras unidades habitacionais aqui diretamente do Centro Paroquial das Irmãs, onde se fizeram presente o excelentíssimo prefeito do município de Joaquim Gomes, Antônio de Araújo Barros, a nossa vice-prefeita Ana Genilda, Sebastiana Pontes, o secretário de Ação Social, senhor Elinho, e o público presente. E o JG 40 Graus acompanhou esse momento de assinaturas das 38 primeiras unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida, em parceria com este município de Joaquim Gomes. Tem casa que está em área de risco, porque essas casas que hoje estão sendo assinadas, elas não podem ser construídas em área de risco, mesmo que alguém passou e conseguiu fazer o cadastro, e está sendo feito o contrário. Quando a empresa vir, ela vai observar, isso eu estou falando. Estou muito contente com esse acontecimento, esse fato, que é de grande importância para a população de Joaquim Gomes, principalmente aqueles mais carentes, que sempre teve o desejo de ter sua casa própria, trazendo assim dignidade para esse povo, um povo muito bom, um povo de Joaquim Gomes. Além dessas 38 primeiras unidades habitacionais, existem outras para vir? O prefeito, juntamente com a Secretaria de Assistência e Habitação, a gente está trabalhando para buscar recursos, viabilizando melhorias, principalmente em questão de casa para as pessoas mais carentes, seja via federal, via estadual ou até mesmo com recursos próprios. Construir de tijolos, sendo que tem que vocês tenham um pouco de paciência, aquelas pessoas que não foram contempladas ainda, mas depois dessas 50, vai vir mais 50, e depois mais 50, até a gente colocar o nosso município com todas as casas de tijolos, e as ruas calçadas também. Só que tem que ter um pouquinho de paciência, que aos poucos vamos chegar lá onde a gente quer. Muito obrigada. Eu estou aqui com o Sr. José Alves de Lima, um dos beneficiados pela unidade habitacional. Está feliz, Sr. José Alves? Estou feliz, feliz demais. Agora aguarda o momento da construção, da reforma, né? É, o momento é que saia breve, por esse dia, saia logo. Vamos torcer para que esse ano de 2013 seja um ano de paz e realizações. Para todos nós, né? Obrigado, Sr. José Alves. Por 12 anos atrás, e depois de esses 12 anos, ninguém fez mais nada com Joaquim Gomes. E eu sei a necessidade de cada um de vocês que habitam e que moram aqui, porque quem trabalha em cada um, é um morador de Joaquim Gomes que não tem isso na casa. E o meu foco principal é moradia, é educação, é saneamento, é saúde. E quero dizer ao povo de Joaquim Gomes, que eles já viram fazer isso. E acredito que eu vou fazer isso. E quero desejar a todos os Joaquim Gomes, um feliz ano novo, um belíssimo 2013. Toda a paz para todas as famílias que habitam o Joaquim Gomes. Muito bem, quer dizer, isso aí foi um dos primeiros desafios, né? Você terminando aqui a gestão de 2012, entrando em 2013, muito trabalho no prefeito pela frente. Muita coisa para fazer, mas com a ajuda divina, com a ajuda do nosso criador, eu tenho a certeza que nós chegamos lá. E eu estou prefeito, e nessa condição de estar prefeito, tenho a responsabilidade de fazer alguma coisa pelo município, pelo povo, e aumentar o desenvolvimento. Porque se isso não acontecer, qualquer situação da humanidade é complicada, e todo mundo vai me impedir. Obrigado, prefeito, pela entrevista. Obrigado, senhor, obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado.